Em São Miguel do Iguaçu, jogada de Gui Falcão. Ele puxou para a esquerda e cruzou. Robert ajeitou para Léo Fernandes soltar a bomba. 1 a 0 em cima do Mec. No segundo tempo, roubada de bola de Peruso e após o reboto, Petty fez 2 a 0. Depois, em outro contra-golpe, Lucas avançou e fechou o jogo. São Miguel do Iguaçu 3, Mangueirinha 0. O São Miguel avança para as oitavas, enquanto o Mec vai para o quadrangular contra o rebaixamento.